Vamos ao dia da sorte, porque é sorte, é a FECAPE. 42, 24, 11, 31, 37, 19, 02. É sorte, é a FECAPE. E o sortudo que ganhou uma TV mais um sofá no dia da sorte é... Jaqueline Ferreira C, moradora do Conjunto Residencial Jardim do Mirante, de Botucatu. Final do telefone 0163. E hoje ainda tivemos mais 26 sortudos que bateram na trave com 4 dezenas. E vão dividir o prêmio de 5 mil reais. Não fique fora dessa. Compre e concorra você também. Com apenas 10 reais você pode ganhar prêmios na hora e ainda concorrer ao dia da sorte. E um super prêmio no sabadão da sorte. Baixe já o aplicativo e garanta a sua chance. É sorte a FECAPE. Esse é nosso!